E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Fernando e hoje eu tô aqui mais um vídeo de um review Como eu disse em outro vídeo, eu vou fazer uns reviews de uns guias e artbooks de games e animes que eu tenho E eu vou começar pelos animes, eu vou começar por este aqui, que é o artbook de Sailor Moon Este é um artbook recente, é um artbook muito esperado, o que eu me lembro, ele tinha sido anunciado faz bastante tempo Mas foi lançado só este ano em 2024, ele chama Sailor Moon Raisonne, eu não sei, em francês A Naoko gosta dessas coisas em francês, é Artworks, é 1991 até 2023 Então ele tem artes que a Naoko desenhou desde 1991 até 2023 E é um artbook muito esperado, que o pessoal tava esperando bastante Eu comprei ele pela Amazon, Amazon japonesa E eu já expliquei aqui, né, no vídeo do Octopath Traveler Que ele é... comprar na Amazon japonesa é muito fácil e muito rápido, né As coisas chegam bem rápido, em 3, 4 dias elas chegam E como o livro não tem taxa, então você só paga o preço do produto Lógico, né, o produto, o frete e também a taxa de conversão, o IOF, né, porque é produto internacional Mas sai mais barato que comprar no Brasil, tá, em lojas aqui do Brasil Mas vamos lá, este artbook, ele tem 200 páginas E como eu falei, ele contém artes desde o início do... do... do trabalho da Naoko com Sailor Moon, né Ele vem assim, ó, com essa capa Aqui a lateral dele E aqui atrás Opa, aqui atrás Aqui na frente são as inners, né E aqui atrás são os outers Umas artes bem bonitas Este aqui, na verdade, é uma luva, né, ó Que a arte inteira, ela fica assim Bem bonito Aqui do lado Aqui o artbook em si, ele tem a capa dourada Né Aqui o nome da Naoko Aqui na lateral também não muda muita coisa É a mesma coisa ali da luva E atrás não tem nada É só um dourado mesmo Aí eu vou passar aqui pra vocês Um pouquinho rápido, né Pra não ficar muito completo O livro, o vídeo Aqui são artes conceituais do início Tem umas coisas bem interessantes Logicamente tem coisas que já saíram, né Artes que já foram publicadas Em outros artbooks Mas como é até 2023 Então tem coisas inéditas também As artes conceituais das inners Do tuxedo Os generais Silurvi Tem artes promocionais, né Pra campanhas Tem bastante coisa diferente Aí que ele vai indo mais ou menos na ordem, né Aqui já é a fase R, né Que é o arco Do Black Moon Então já é o final do Né Já é o final da primeira parte Que aqui já tem a Tibiusa Já tem a Sailor Pluto Aqui é a Black Lady, ó E aqui já tem Já começa o A fase S, né O arco Infinity Que é apresentada a Mitiro A Haruka, né E a Rotaru São apresentadas as três novas guerreiras Aqui já é a fase Stars Eu puli um pouquinho da fase S, né Da Super S, na verdade Do arco Dreams Aqui é mais ou menos do arco Dreams São as As meninas vestidas de princesas E aqui já é a fase Stars Coeterno Sailor Moon Sailor Galáxia Three Lights Isso aqui é uma coisa muito Um item muito Importante, assim Pra um colecionador Pra um fã, né Aqui são as capas dos mangás Essas são os mangás revisados, né Setanko Bon Hum, Setanko Bon Shisobon É alguma coisa Alguma coisa assim Mas essas são os mangás que As capas dos mangás que saíram no Brasil Por sinal Isso aqui Que eu tenho completo Isso aqui também Saiu tudo no mangá, né São artes que saíram no mangá Ah, isso aqui é do live action, né Essas aqui, ó Essa Luna Essa Sailor Moon aqui A princesa Sailor Moon Aqui já são Acho que essas artes aqui São do Do Kanzenban Que vai ser lançado no Brasil ainda Não foi lançado Tá desde 2019 Eu acho que Tá rolando isso aí E simplesmente não lançam Mas parece que já foi aprovado Já mostraram a capa Só falta sair Essa aí, na verdade Aqui são as artes conceituais Aqui eu acho que é do live action Se eu bem me lembro Porque essa aqui é a princesa Sailor Moon Ah, aqui é a arte de filme, né Da Luna Aqui já é de Sailor V Esse aqui é o primeiro trabalho da Naoko, né Bem antes Sailor Moon, no caso E aqui são coisas promocionais, né São itens Bugigangas Brinquedos Várias coisas que saíram promocionais Com a arte da Naoko Nossa, tem muita coisa, né Só não vou mostrar tudo Porque Ia ficar gigantesco esse vídeo, né Mostrar as coisas com detalhe Mas seria bem bacana Se eu conseguisse Aqui são artes bem bonitas De todas elas, ó Tem umas outras roupas Sailor Moon Arrotar Tibiusa E aqui é o final Aqui são os créditos Isso aqui veio mais ou menos Para comemorar os Os 30 anos de Sailor Moon, né Que foi em 2022 Que foi comemorado E é um item bem Que foi bem aguardado pelos fans Mas bom, gente Vou deixar aqui vocês com algumas fotinhos, né Só pra eu mostrar aqui por cima Mas eu vou deixar algumas fotos aqui E eu já volto, tá certo? Até mais E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito obrigado, gente. Eu vou ficando por aqui. Quem curtiu, não curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos. Deixe um comentário, sua opinião. Se você tem esse artbook, o que você acha. E eu vou ficando por aqui. Me ajudem também compartilhando o vídeo com o pessoal que curte. E é isso. Valeu. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui.